E aí clã achadão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Celeste depois de um longo tempo sem fazer esse jogo Já não tinha concluído ele, mas vamos concluir E vamos lá Hoje a gente vai escalar O templo do espelho Nossa personagem é a Medaline, ela está tentando escalar uma montanha Contra Contra tudo que os amiguinhos que ela encontra pelo caminho Dizem que ela não vai conseguir, mas ela é teimosa Vamos ver como que isso funciona Ah, é assim que funciona Que legal Já começamos morrendo Não tem problema O que eu estou arrumando, gente? Calma, calma Ok A gente está meio enferrujado Aqui tem uma porta Beleza, vamos procurar a chave para essa porta E aí conseguimos Foi difícil, mas conseguimos Nossa Sucesso Pegamos mais um moranguinho E agora? E agora? Uh, pegamos a chave Vai Ah tá Tem que dar tipo um jump Vamos descer lá Beleza Chegamos na porta aí depois de muito sofrimento Pegamos os moranguinhos Vamos continuar Aqui tem mais um Nosso amiguinho está preso no espelho Agora a coisa começa a complicar Porque as áreas começam a ficar mais escuras Tem algumas caveirinhas no fundo Tem algumas caveirinhas no fundo Rapaz, nem queria mesmo Nem queria isso aí mesmo Aparentemente não tem assim nenhum perigo Nesta primeira Beleza Achei que tinha algum tipo de jump Mas não tinha Mas não tinha Uh Uh Bicho Beleza Passando a primeira parte Essa área é Meio complicada Tem uns monstros ao fundo Credo Vou pegar um morango Vale a pena Vale a pena mesmo Nossa, tem um espaço certinho ali pra cair Ah, pegamos um morango Eu estou achando muitas áreas com morangos Mas não estou achando o caminho Primeiro pro lado Depois diagonal E aí pra baixo Tranquilo Uma das coisas que ajudam a passar um celeste Talvez seja falar em voz alta O que você tem que fazer Ah, aqui é obrigatório Finalmente a gente encontrou aí um caminho Tudo escuro Passamos uma parte sem morrer assim De forma bizarra Comemorei muito cedo Ah Deu certo E agora Vamos lá Beleza Quase lá, quase lá Pegamos mais uma chave Só que a gente ainda não achou a porta pra essa chave Pequeno detalhe Aí, aqui tá aqui a porta Qual o propósito disso? Ah Mas aí a gente contorna a porta Ah não, não contorna não Ah, contorna sim Olha, não precisava ter pego a chave Bom, mais uma porta aí vencida E aí E aí Ah Conseguimos Não sei se a coisa vai bem, viu? Tem esses olhos aí no fundo Certeza que é algum monstrinho aí que teremos que enfrentar Mais à frente Aí, ó Mais um espelho Não é à toa o nome do templo Tá puxando gente pra dentro Ah, aí ó As estátuas As estátuas eram uns polvinhos muito asquerosos E aí, o que é isso aqui? Ah, a gente controla ele Bom, a gente sabe então que esse monstrinho não atravessa essas áreas com umas partículas Beleza, mais uma área aí Que a gente conseguiu passar A gente controla a nossa coop aí E aí, pra variar, ela vai contrariar a gente Tranquilo, né? Seguimos aí depois de um sacrifício longo Uh, e agora, hein? Liberto, começou a aparecer os monstrinhos Uma boa notícia aqui Boa notícia Uh, ok Estou meio, né? Meio tenso Olha só que legal, ó Pau Acho que foi a sala mais tranquilizadora O que é isso aqui? Segundo Você pode levantar E aí Você pode levantar E aí 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 Mas não lembro onde abre Conseguimos Tem um monstro ali, mas parece que ele está preso Essa área aqui é terrível Deve ser aqui O Theo está preso dentro de um cristal Então vamos ter que dar um jeito de salvar o Theo A parte boa aqui A hora que avistamos ele as luzes se acenderam Conseguimos Pegamos a chave Que trampo, incrível Eu não sabia ainda realizar um tipo de pulo com a menininha Agora a gente pode vir aqui E abrir isso aqui Isso A gente vem aqui Opa, ainda tem mais um Ainda tem mais uma chave Como é possível Vamos ver aqui Beleza Beleza Ae mais uma chave Trampo hein Nossa que difícil Bom, pelo menos contou como se a gente tivesse pego a chave Com receio de depois de tudo isso Não contar aqui Não contar aqui E pegamos Vamos lá Aeee 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 Ae 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, até que difícil. Chegamos no menino. E agora? Que legal. É para arremessar ele. Vamos dar uma olhada aqui. Mais essa, carregar esse cara. No? Não é super simples, mas também não é muito difícil Conseguimos! Vamos ver... Conseguimos! Como que a gente vai fazer aqui? Ah, não precisava ter pego! Nossa! Cara, que difícil hein! Vai ficando difícil no máximo! Conseguimos! Ainda bem que fez aquela paredinha, senão não ia dar certo não! Eu acho que eu não fiz da forma ideal... A gente se complicou bastante hein! Eu acho que... 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 Tranquilo! Tá ficando intenso hein! É... Cara, que legal esses efeitos! Vamos! Aí ó! O olhão! Toma! E... Nossa! Deu trabalho hoje hein! Rapaz! Mas... A dificuldade vai aumentando... Consideravelmente nesse jogo hein! Foi bem bom! Foi bem bom! Beleza! A gente deve ter morrido a 1 mol de vezes! É... Já fomos bem! Morremos menos de 200 vezes! É um sucesso esse! Mas... Nosso desempenho de hoje foi um sucesso! Apesar de tantas dificuldades a gente... Apanhou um pouquinho hein! No movimento! Essas plataformas... Pra te arremessar você tem que dar o dash na direção dela! E logo em seguida pular! Não tinha a menor ideia! Cheguei tão longe sem aprender um movimento tão simples! Mas tá bom! Deu tudo certo! E aí! Gostaram? Deixa o like! Se inscreva no canal! Dá uma olhadinha nos nossos vídeos aí! A gente tem... Uma playlist aí de Madeline! Na verdade é Celeste! Madeline é menina! 30 vídeos eu ainda me confundo! Deixa um comentário aí! A gente sempre gosta de estar lendo! E fica assim! Até o próximo vídeo! Viva a amizade!